Tipos de mães não legais Oi, sim, sim, tá confirmado, confirmada a presença sim Mãe! Só um minutinho, por favor, um minuto Oi filha, fala pra mim Hoje é domingo, vamos no parque? Hoje tá um ótimo dia, um lindo dia pra ir no parque Ai filha, me desculpa, eu sei que é domingo filha Mas a mamãe tem que trabalhar, eu sei que eu trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Mas eu não posso filha, eu tô muito ocupada, eu tenho muito trabalho Eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar A minha vida é trabalhar, eu respiro trabalhar Mas mãe, você nunca tem um tempo pra mim Filha, eu preciso trabalhar, você sabe que eu preciso trabalhar Eu preciso trabalhar, depois a mamãe fala com você, tá bom? Tchau mãe, vou sair com as minhas amigas Ah, 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 como assim Sofia? Não, 10 horas da noite? Não, você vai sair agora? Mas com quem? Não, eu não consigo dormir a noite, eu fico te esperando a noite inteira Com esse perigo que anda na cidade Cheio de assaltos, cheio de loucos na rua Saiu uma hora dessa? Não, eu não durmo a noite inteira Me falta o ar, eu quero ligar pra polícia Não, você não vai sair, você não vai sair Já tô passando mal, já tô passando mal Mas mãe, eu já tenho 40 anos Você não precisa se preocupar mais Eu já sei me cuidar Oi mãe Oi minha fronzinha da mãe, queridinha Tudo bom? Sim Bom, então né As minhas amigas falam assim mesmo Porque tem um filme novo, muito legal Que tá todo mundo assistindo Muito top E elas me convidaram pra ir Né, e aí? Filha, você sabe que a mamãe não deixa você ir sozinha Não deixa você sair sozinha Nem no portão de casa Quanto mais no shopping Mas mãe? Não, é perigoso Você só pode ir se a mamãe for E a mamãe não pode ir Que eu estou dando um jeito aqui na casa, né? Então, você vai ter que ficar em casa com a mamãe, tá bom? E aí, mãe, beleza? E aí, Pedrinho, tudo bom? Sim Mãe, tô aí, tô aí no shopping com a galera E preciso de dinheiro Ah, tem que aproveitar mesmo, filho Aproveita, tá? Cata todas as menininhas lá no shopping Olha, você acha que esse aqui dá? Acho que dá sim, mãe Valeu, fui! Valeu, tchau! Peraí Eu escutei direito? Por que o Pedrinho pode ir no shopping e eu não posso? Nós somos gêmeos Temos a mesma idade Não, eu não acredito que você tá falando isso pra mim, Sofia É óbvio Ele é homem Vocês têm a mesma idade Só que ele é homem Você é menina Menina é frágil, delicada Tem perigos na rua Mas ele tem a mesma idade que eu Se ele pode, eu também posso Não, Sofia Não tem conversa Não tem conversa Aliás, nós já conversamos sobre isso Homem pode tudo Mulher não Mulher é delicada Tem que ficar em casa com a mãe Só sair com a mãe Homem realmente pode Aqui em casa é assim que funciona Ok? E vai dormir Isso é injusto Só porque ele é homem O que será? O que será? Janete? Oi, querida Tudo bom? Hã? Quem? Minha Sofia? Não, você tá enganada Com certeza Minha Sofia? Nossa, imagina Não tem voz pra nada É uma anjinha Uma fofinha anjinha Imagina De jeito nenhum O que? Bullying? Mexendo com a sua filha? Puxando o cabelo? Dando tapa na cabeça? Pedala robinho? Ah, não Não Eu não acredito que você teve coragem De ligar pra mim Pra falar da minha filha Um absurdo Um absurdo Não Não acredito Sabe? Pra mim É a sua filha Que deve estar mexendo com ela E fica te enganando Você E você tá caindo Que nem uma pata Tá bom? Se é pra ligar Pra falar da minha filha Por favor Não me ligue mais Você viu, filho? Que absurdo A Janete ligando Falando que você mexe Com a menina dela Nossa Você é tão boazinha Tão fofinha Carinhosa Né, meu amor? Eu fico triste É, você fica triste Não é que falam isso Pra você Tão boazinha Imagina Eu não acreditei Que o filha Deve ser a filha dela Tchau 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 Tchau